Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi feito esse efeito aqui nas bancadas. É um efeito meio envelhecido, muito bonito e muito prático de se fazer. E dá um efeito bem especial nas bancadas. Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje nesse vídeo. Então, se você já gostou do assunto, não esquece de deixar o joinha e vem comigo! Foi esse efeito, né? Você viu que ficou bem rústico, bem bonito. Esse aqui é um dos arranjinhos que eu fiz pra loja, olha. Essa é Letizia Crassula Perforata e essa daqui é a Equeveria Runione Topsy Turf. Tem mais alguns arranjinhos que eu fiz aqui pra vocês na loja. Mas o assunto de hoje não é o arranjo, mas sim esse efeito que foi feito na loja, aqui nas bancadas. E eu vou mostrar como foi feito pra vocês. E aí 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 Isso aqui é a bancada e um dos tratamentos. Antes que a gente tá dando nela, a gente tá usando um maçarico pra poder queimar e ter esse efeito. Tá vendo esse efeito mais... Tá vendo esse efeito mais... É queimado mesmo, né? Parece um envelhecimento pra ficar mais personalizado as bancadas. Isso também vai ajudar a proteger as madeiras. Isso também vai ajudar a proteger as madeiras. O Rio tá fazendo... E a gente tem várias outras bancadas pra serem feito isso, esse efeito todo aí, né? O trabalho vai ser grande. O trabalho vai ser grande. E depois que a gente passar o maçarico, né? Que ele passar o maçarico em tudo, ficar esse efeito, tudo... É legal de fazer isso. É... Nós vamos passar óleo queimado. Óleo de carro, sabe? Usado. Vamos passar nas bancadas também pra proteger. Ou uma seladora. Ainda não sei bem qual dos dois eu vou passar. Daí eu volto pra mostrar pra vocês. Ah, gente. Agora eu vou mostrar a bancada pronta. Ela já foi... A gente colocou aqui quatro tábuas de 25 centímetros por três metros. E aí completou lá mais um pedaço de um metro. Então essa bancada tem um por quatro. Essa principal aqui, que é do início da estufa. Deixa eu mostrar pra vocês. Então essa ficou dessa forma. Do início da estufa, ficou assim. E o efeito que o maçarico deu, ficou muito bonito. Deu uma selada. Ela tava cheia de farpinha, assim. A gente não tinha lixado. Então você passava a mão, você sentia as farpas. Ela entrava até na pele da gente, se passasse com força, a mão na madeira. E agora ela tá ficando... Ficou assim. Ficou bem selada. Eu ainda vou ver o que eu vou passar por cima. Pra dar mais esse efeito de selado, né? Pra ficar mais protegida ainda essa madeira. Essa aqui é uma bancada que eu tô fazendo com arranjos. Pra colocar aqui na loja. E eu ainda não sei bem tudo que eu vou colocar aqui. Aí eu vou ali mostrar o que o Ri tá fazendo. Olha como tá ficando bonito. Tá vendo? As bancadas, essa do centro aqui, ela tem cinco blocos, né? Deitados no centro. A gente colocou, pra segurar as madeiras, uma outra madeira, um caibro embaixo. Sempre colocam uma madeira embaixo. Só pra segurar elas unidas. Pra elas não ficarem, assim, indo pro lado. Ela não é muito alta, as bancadas, né? Pra as pessoas conseguirem ver bem as plantas. E aí ele tá selando ali. Olha que legal. Com o maçarico. Esse efeito fica muito legal. Gostei bastante. Ficou aparecendo bem os veios da madeira. Ficou muito bonito. Olha como ele vai fazendo. Tá vendo? E ficou muito bonito. Dá um efeito, assim, de selado mesmo. Você sente a madeira seladinha, assim, sabe? Que você corre a mão e já não machuca mais. E aqui, ó. Dos lados também ele tá fazendo. Tá ficando muito bonito. O que você tá achando, amor? Eu também tô achando lindo. Porque pra combinar com a estufa, né? As madeiras eram bem claras. Eu vou mostrar direito como eram pra vocês. Ela era bem mais clara, essa madeira. Então, ela vai ficando com esse efeito. Parece uma pátina. Ó, tá vendo? É madeira de pinos. Uma madeira bem... Não é uma madeira. Uma madeira bem simples. Que a gente pôs aqui de bancada. Mas que com o efeito do maçarico. Ficou bem mais bonito. E aí, Maria? E aí, Maria? Vem cá. Vem, Betas. Explicar certinho como elas foram feitas, né? Aqui os blocos foram ficando de pé, ó. Eles foram todos colocados de pé. Né, Minnie? E ali, a gente... Na junção ali, entre as duas partes... Porque não existe essa madeira, essa tábua de quatro metros. Então, de três. E colocou mais um metro pra cá. Na junção, colocou um caibro ali, tá vendo? Como apoio. Porque o cara ali não está com a loja de blocos aberto, por causa da quarentena. Então, a gente teve que pegar os blocos que a gente comprou mesmo. E aí, ele entregou esses daí pra mim e recebeu aqui. Como é poucos blocos que faltaram ali, né? Naquele pedaço. Então, a gente... Aí, como faltou bloco, a gente... Meu marido colocou esse caibro aqui no meio. Só pra na junção ficar mais seguro. Mas tá vendo? A cada um metro tem os pés de bloco. Mas ali na junção a gente resolveu colocar também. Então, ficou bem legal. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E paz e bem! E paz e bem! Tchau! Obrigado.